O assunto do momento em Goianésia é a proposta do prefeito de conceder férias remuneradas para ele mesmo e para os secretários. Leonardo Menezes deve receber 33 mil reais por 30 dias de férias. Detalhe, gozando o descanso ou não, ele recebe. Já o salário dos 15 secretários é de 13 mil 34 reais e 71 centavos. Com o acréscimo das férias, chegaria a mais de 17 mil reais. A mudança totalizaria um gasto extra de quase 290 mil reais aos cofres públicos por ano. O prefeito precisaria ganhar 33 mil reais? Não, está errado. Está errado. Tirar férias remuneradas não é contra a lei. Mas prefeitos e secretários da cidade, nos últimos cinco mandatos, abriram mão desse direito. O projeto passou pelas comissões, foi a plenário e aprovado em duas votações. Dos 15 vereadores da casa, apenas três votaram contra. Pedro Henrique Naves, do União Brasil, Fábio da Enigma e Salete Carrilho, ambos do MDB. Apesar de o projeto ser um projeto legal, eu não vejo ele com bons olhos. Haja visto que o agente político, que foi eleito por um determinado período de tempo para estar exercendo a sua atividade, ele vem da iniciativa privada na maioria das vezes, onde já tem as suas férias, a sua vida. Eu não vejo a necessidade de estar onerando os cofres públicos em um benefício próprio. O que a população questiona é que existem outras prioridades, como por exemplo, um residencial habitacional que nem saiu do papel, mas foi comemorado nas redes sociais do chefe do executivo. Dando a ordem de serviço para asfaltar o novo residencial Hermínio Lopes. Nós já estamos fazendo a seleção das pessoas e com certeza, com muito trabalho, logo, logo entregaremos aquele que será um grande margão de sugestão, 600 lotes entregues para toda a população de Goianésia. A UPA de Goianésia também precisa de melhorias. Na recepção da unidade, nós encontramos cadeiras quebradas, sem assentos e até com avisos de possíveis quedas. Segundo os vereadores da oposição, a prefeitura estaria fazendo uma manobra para tocar as obras, como a venda por meio de leilão de áreas públicas. Nós temos o polo de modas, que foi feito uma grande movimentação de terra para poder construir esses imóveis, para poder atender as confecções do nosso município. E também o novo hospital municipal, que é a maior carência do nosso município. Um hospital que vem sendo planejado, já tinha dinheiro em conta e ainda não foi concluído. Então, nós já aprovamos leilões de áreas públicas com o objetivo de concluir as obras. Então, eu acredito que o município perde muito em não concluir essas obras e não ter um fim para esse dinheiro. Nós fomos à prefeitura de Goianésia para tentar falar com o prefeito, mas ele não estava na cidade.